Fala galera, estamos aqui com o nosso Silver Tiranossauro Rex. Estou seguindo a nossa fêmea aqui, por quê? Por que a gente tá seguindo ela aqui? Porque ela tá nos levando até um local onde tem um herbívoro que ela encontrou. Tá bem aqui na frente, opa, acelerou o passo, bora. O que será que é? Ela aqui com o seu faro super aprimorado conseguiu localizar comida pra gente. E a gente tá com muita fome e sede. Opa, já tá em posição de bote? Ih, rapaz, o que será que tem aqui? Vamos ver. Não tô vendo nada. E aí, fêmea? Cadê a comida que tu disse que tinha? Eu estou sentindo uma treta. Ó, tô olhando pra lá. Ali, ó. Ah, se levantou, ó, tava deitado. Pelo que parece é um Xantungossauro. Ó, ih, já foi. Foi, beleza, mordeu. Tá tranquilo. Caraca, ele já tomou um pisão. Ó, o Xant não sabe que eu tô aqui? Então eu vou pegar elemento surpresa, elemento surpresa. Aí, ó. Toma. Toma. Acertei. Beleza, pegou. Ó, ele tá machucado. Ih, rapaz, tá com a perna quebrada? Não, não tá. Ih, eu vou tentar chamar a atenção dele aqui. Vou dar uma ameaçada. Assim a fêmea ataca por trás. Conceito de estratégia. Boa. Isso aí. Quebrou a perna. Já era. Agora é nosso. Agora é nosso. Ó, ó, ó. Aí, toma. Mordi. Já era. Esse aí vai cair fácil. Tomou uma. Tomou outra. Quase me acertou a cabeçada. Isso aí, boa. Eu não quero ir pela frente do Xant, porque, tipo, ele pode acabar acertando a... Aí, ó. Perfeito. Agora. Toma. Ele não sabe pra quem vai atacar. E como eu falei, eu não vou ir de frente, porque senão vai pegar a cabeçada dele. Não me diga. Agora, 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 agora. Mais uma. Aí. Tá indo bem, tá indo bem. Ih, rapaz, eu tenho que cuidar pra não cair daqui, ó. Pronto. Eu já tô ficando sem estamina. Tô ficando cansado com as correrias. Mas ele já vai cair. É, ele já vai cair. Já era. Aí, ó. Toma. Duas. Ih, quase me acertou. Eita, quase me acertou. Quase. Ele tá gritando socorro, já. Eu fico curioso por que que esse xantizinho tá tão longe, galera. Sério, ele tá aqui no cercado. Bem longe. O que será que... Será que ele foi expulso? Toma. Mais uma mordida. Nossa, tô cansado. Ai, socorro. Aí, tá mordendo, tá mordendo. Vou ameaçar mais uma vez. Pronto. A fêmea também tá ameaçando. Tô chamando a atenção dele pra fêmea atacar ele por trás. Aí, ó. Boa. Aê! Boa! Muito bom. Agora temos aí um xantia milanesa pra gente se alimentar. Esse cara é mais engraçado. E bom, como eu levantei antes a questão, por que será que ele tá tão afastado, né? Tipo, aqui é muito remoto. Muito remoto mesmo. A gente tava demorando pra encontrar alguma coisa pra gente caçar. Tivemos essa pequena sorte de encontrar o xant. Na verdade, a fêmea encontrou o seu faro. E aí, podemos aqui nos saciar. Olha, a gente tava bem lá, ó. Tô vendo? Teve que dar toda a volta aqui. Não sei por que ele tava sozinho. Provavelmente, ele deve ter se perdido. E era um adulto ainda. Então, não era qualquer coisa. Não era um filhotinho perdido, no caso. Mas, bom. Só esperar agora aqui recuperar. Descansar. Nossa fêmea também vai descansar. Nós demos mais algumas outras mordidas depois. E aí, procuramos água. Porque temos que saciá-la logo. Tomara que não venha nada aqui também. Mas eu acho que não. Porque a gente não escutou. Nenhum outro T-rex, ou Giga, ou Espino. Que são os dinossauros maiores que podem ser uma ameaça pra gente. Ter alguma dificuldade. Isso aí, fêmea. Fica aí. Aí, ó. Já tô 100% agora. Já conseguimos descansar. Eu só vou dar mais algumas mordidas aqui antes de sair. A gente tem que tomar água o mais rápido possível. Olha isso. Sério. A gente tá precisando muito. Seja menos da metade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem alguma coisa em volta aqui. Deixa eu só olhar pra baixo aqui. Tá, não tem nada. Tranquilo. É, esse lugar de fato é bem isolado. Então, dificilmente algum dinossauro apareceria aqui. Por isso que eu não sei até como é que esse Shunt estava aqui. Mas a gente não vai abandonar a carcaça. Lembre-se disso. A gente tem que só tomar água. Então, pra não falecer de sede. A gente tem que sair daqui. Depois a gente volta. Não tem problema. Vamos seguir. Vamos reto pra cá. E voltar onde a gente estava nas docas. Lá tem água. Tem uma pocinha que a gente pode utilizar. Aí depois a gente volta pra cá, né. Fazer uma viagem meio longuinha. Deixa eu correr aqui um pouco. Gastar. Eu recém deitei. Já tô gastando de novo. Vamos se despedir da muralha? Valeu, muralha. Até breve. Caraca, isso aqui é um campo aberto. É meio perigoso porque... Olha ali o galimemos. Olha o galimemos correndo ali, ó. Que da hora. Pelo menos tem alguma coisa viva por aqui. Como eu falei, tipo, esse local aberto aqui é meio perigoso. Porque qualquer dinossauro pode enxergar a gente a quilômetros. Mas não tem o que fazer, né. A gente tem que passar por aqui. Pra poder chegar nas docas o mais rápido possível. O galho ali, aliás, tá brincando na luz. Capaz de tomar um choque. Tá, beleza. Vamos seguir reto. Dá uma ameaçada pra ele. Toma essa aí, galera. Morri. Olha lá, 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 lá. Ó. What? Que aí? Tomou um choque, velho. O que aconteceu? Tá, né? Então tá, né? Vamos seguir. Vamos deixar ele aí. Eu que não vou me aproximar. A gente já está chegando aqui, finalmente, depois de uma longa caminhada. Até que não foi tanto assim, mas já tá ficando de noite. Olha só. O sol já tá se pondo. Claro que provavelmente deve ser mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Mais ou menos isso. Bom, chegamos aqui e não tem nada. Pelo menos quando a gente saiu, aquela hora, lá atrás, há muito tempo, não tinha nada também. A gente tá meio isolado aqui. Por enquanto a gente só viu aquele chante, né? Que a gente enfrentou. E o galho mimos. Então, tá de boa. Tá tranquilo. Tá favorável. Só vamos tomar água, que é bem ali o laguinho. Bora, bora. Vou dar uma coidinha de leves mais uma vez. O engraçado é que eu fico gastando, né? Não pode isso. Aí, ó. Vamos tomar água. Pronto, pronto. O que é aquilo? O Giga na parede ali, véi. O Giga saiu da parede. Ih, rapaz. Ah, não conseguiu. Ih. Nossa, já tá tendo batalha. Eu tive que ir de frente com ele. Pronto, quebrei a perna. Tive que ir de frente porque ele já tava vindo na minha. Se eu virasse o corpo, ele ia conseguir me morder várias vezes. O bom é que é só uma mordida. Não é tão preocupante. Eita, bati a cabeça aqui. Vem, fêmea. Socorro. Aí, ó. Deixa eu girar. Pera aí. Aí, pronto. Isso aí. Vai tomar uma, Giga. Vai tomar uma. Ah, volta aqui. Não vai fugir, não. Ah, não vai fugir, não. Toma. Dorme. Dorme pra sempre agora, Giga. Quis nos atacar? Aí, ó. Tomamos uma mordida só, mas é porque a gente meio que deixou, né? A gente teve que ir de frente pra ele. Porque se a gente tivesse de costa, ele ia ficar grudado e ia nos eliminar. Mas estamos bem agora. Nossa, a gente não devia ter pego essa carcaça. Porque agora, tipo, a gente tem essa e tem a do chante lá longe. E a gente vai ter que voltar. Mas tá tranquilo. Pelo menos, agora a gente tem essa aqui pra gente se alimentar um pouco enquanto tomamos água. Depois a gente vai pra aquela outra. Bom, vou ficar deitado aqui. Esperando a noite chegar. Vamos dormir e se alimentar dessa carcaça. E aí, depois a gente chega lá naquela do chante. Seis horas depois. Depois de uma longa caminhada, nós já estamos completamente abastecidos. Tudo 100%. E ali, ó. Já tô vendo um inquilino na nossa carcaça. Só foi chegar aqui perto e já tem um ali, ó. Aliás, tá cheio de... Que que isso, velho? Tá cheio de ava seratops aqui em volta. Tem um herreira ali, ó. Vou expulsar aquele herreira. Vou fazer ele sair da nossa carcaça. Sai daqui, herreira. Vai pra lá. Comendo a nossa carcaça aí, ó. Que isso? Pritinho, ó. Se ele chegar muito perto, a gente já morde. E a fêmea tá... Eita! A fêmea tá bruta, velho. Oh! Oh! Trollando aqui, ó. Que que ele tá zoando? Ah, não. Toma. Coa, peguei, velho. Coa, peguei. Ah, não, velho. Esse herreira vai ficar zoando. Não acredito nisso. Aí, foi embora. Aí, beleza. Foi embora. Tranquilo. Tem até um ava aí correndo atrás dele, ó. Olha os ava atrás dele ali. Ele tá caçando os ava agora. Menos mal, né? Pelo menos tá caçando. Não vai comer a nossa carcaça. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Não esqueça aí de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar por dentro das novidades. Olha só. Ele conseguiu caçar ali um ava. Vamos tomar a carcaça dele só pra ele se ligar. Capaz, vamos lá. Ficou meio triste ele. A gente já tem a nossa. Ih, rapá. Que isso, fêmea? Tu é tão gulosa assim. Acabar com a carcaça do Shunt tão rapidamente. Que isso, fêmea? Não adianta mandar amizade. Não adianta. Nossa, essa fêmea. Hashtag fêmea gulosa. Bota aí nos comentários. Que isso. Ah, não, Herreira. Tudo culpa tua também que comer a carcaça. Agora eu vou comer a tua aqui, ó. Só der nojo. Tá bom, então. Valeu. E fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri